Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar as minhas últimas comprinhas na Shopee, comprinhas relevantes que vocês irão gostar. E vou deixar todos os links aqui na caixinha de informações. Simbora as comprinhas relevantes, fofas e maravilhosas e baratinhas na Shopee. Então, simbora! A primeira comprinha que eu estava, nossa, super ansiosa para chegar. Isso aqui. Mas o que é isso, Erika? Um tripé, amiguinhos! Um tripé lindo e maravilhoso. Olhem que coisinha fofa. Material assim, bom, apesar de ser de plástico. Aqui dentro é metal, né? Mas por fora é plástico. Ai, deixa eu virar aqui, estão vendo? Ah, deixa eu botar o celular para vocês verem. Esse tripézinho tem me ajudado, esse tripé para o selfie, né? Tem me ajudado muito nas minhas aulinhas online de Pilates. Olhem como fica. E aí dá para virar também, ó. Estou virando. Posso utilizar muito essa outra mão aqui, mas ok. E tcharam! A gente fecha. Pá, 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 pá. Grava vlog. E para tudo! A mesma rota que eu estou passada. Ainda vem com... Como é que é o nome desse negócio aqui? E ainda vem com um controlezinho remoto. Coisa mais linda. E não, fica apenas assim, ó. Ha, 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 ha. Tchan, tchan, tcharam, pá, pá. Dá até para você dar uma... What? Batida aí em alguém. E caso vocês queiram comprar, o link está na caixinha de informações. E continuando nos produtos tecnológicos. Comprei em Podes 13. Tem unboxing aqui no canal, caso vocês queiram assistir. Ah, na orelhinha. Conecta super bem. Ele é rosinha, mas tem seis cores diferentes. Veio com cabinho, entretanto, nada de adaptadorzinho. Até porque adaptador a gente agora vai ter que comprar, né? Por fora, acho que de tudo. Acho necessário sim em Podes ter case, ter capinha. Então eu comprei capinha. Pera aí, deixa eu botar aqui para vocês verem. Estão preparados para uma coisa muito fofa? Ah, ha, 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 que gracinha que a gente leva, né? Eu vou, eu vou para casa agora, eu vou para Aratimbum. Ai, robozinho aqui para mostrar para vocês. Tcharam! De gatinho, óbvio, né? Uma pessoa gateira tinha que ser de gato. E para finalizar os produtos tecnológicos, como eu machuquei o meu bracinho, né? Comprei esse Massas de Ador, que dá para ser utilizado tanto na tomada. Óbvio que não veio com adaptador, só um cabo. Ou, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Com pilha palito, três pilhas palitos. Não tem nível de, de, como é que fala? De vibração. É um só e aí tu se vira. Vai botando aqui, onde tu tiver dor, onde tu tiver necessidade. Essa parte aqui, que eu esqueci o nome. Fica dura e eu tenho que... Estão gostando desse vídeo? Então, por favor, deixem aquele likezinho gostoso maroto, que a gente tanto gosta. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para que vocês recebam notificação toda vez que eu postar vídeo aqui no YouTube. Óbvio que não veio com isso aqui, tá? Isso aqui eu comprei. Deixa eu até tirar para vocês não confundirem. Essa bolsa... Bolsa não, mochila. Linda, 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 linda. Tem vários compartimentos aqui. Ops, um espelhinho da Vizela. Tem outro aqui na frente. Cara, ela é sensacional. Tem um lugarzinho de zíper aqui para colocar coisinhas mais importantes. A gente fecha. E... Deixa eu ver se não está vendo o número da minha identidade. Mas, enfim... Cabe tanta coisinha aqui dentro. Até o meu frasco de álcool. Porque eu não uso álcool em gel. Eu uso álcool líquido. Cara, de veludo. A coisa mais linda desse mundo. Combina com vários looks. A alça poderia ser um pouquinho melhor? Ó, poderia. Mas, pelo preço que custou... Caramba, está ótima. Comprei uma prancheta de gatinho. Excuse me. Olhem que gracinha. De papelão. Um papelão mais rígido. É... Não era para ter comprado branco. Porque branco suja bastante, né? Já está com uma manchinha aqui, mas... Ok, ó. Tão linda essa prancheta. E aqui, ó, a gente coloca as anotações, né? Deixa eu pegar um papelzinho aqui embaixo. Peguei um papel para vocês verem. A gente bota aqui. Ups! Tcharam! E fica bem presinho. Elásticos! Elásticos! Para a minha aulinha de pilates. São cinco elásticos. Com... Como é que eu posso explicar? Forças diferentes. Se eu não me engano, o verde é o mais fraquinho. Aí vai aumentando. Aumentando, aumentando. E o preto! O elástico preto é o mais forte de todos. Muito, muito bons mesmo. Eu achei que fossem ser, tipo, bem capininhas. Esses... Como eu sou fraquinha, esses dois eu já usei bastante. Estão intactos. Esse bloquinho para utilizar pilates e yoga custou... R$16,99. Mas já está com várias marquinhas da unha de uma gatinha, sabe? É rígidozinho. Óbvio que não tem a qualidade de um produto, assim, bem mais caro. Pô, mas está suprindo a minha necessidade e estou gostando. Se vocês gostam de colarzinho, frufruzinho no cabelo e tal, acessórios, fiquem de olho porque sempre tem promoção. Bom exemplo, esse colarzinho aqui, óbvio, né? Que não é de ouro, de coraçãozinho, super fofinho. Paguei R$4,00. Entretanto, demorou um pouquinho a chegar. Essa pulseirinha aqui custou R$1,00. Calma que não é de metal, é de plástico, tipo miçanguinha. Também demorou um pouco a chegar. Esse grampinho super fofo custou R$1,00 também. Comprei no mesmo dia que o acessório anterior, se eu não me engano. Fica muito lindo no cabelo, quando está solto assim, sabe? Ou então, usar aqui atrás, no coque, fica a coisa mais fofa. Óbvio que tem mais coisas. No entanto, eu quis trazer as comprinhas mais relevantes aqui para vocês verem a variedade. Tem coisa de tecnologia, tem produtos fitness, né? Tem bijuterias, enfim, lá vocês encontram várias coisinhas. A Shopee bem que podia me patrocinar, viu? De tanto que eu falo e de tanta coisa que eu mostro aqui, gente. Até para o pessoal falar, gente, vocês não conhecem a Shopee? Olha, é assim, baixa desse jeito. A compra é assim, assar. A Shopee bem que poderia me patrocinar, hein? Pô, Shopee! Ou pelo menos não é mais frete grátis, tá? Não fiquem apenas nesse vídeo. Tem mais vídeos super legais aqui no canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou deixar alguns aqui na caixinha de informações para vocês, ó, fuçarem após esse vídeo. Então é isso. Muitos beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima, amiguinhos. Tchau! Tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau!